Bom, tá aí o carro todo montado, já deixei ele funcionando aqui por uns minutos até atingir 100 graus no painel E... tá tudo funcionando, então eu só vou dar partida aqui Então ele já tá na temperatura de 100 graus, provavelmente a ventoinha que agora tá muito mais silenciosa Ainda não tá armado A inferior lá também não Mas assim que o carro aquece um pouco mais, ela já aciona E a do ar-condicionado aqui Eu vou ligar o ar, só pra gente ver ela funcionando também Ela é a que faz mais barulho, acho que... Ó, já dá pra ouvir ela Também dá pra ver ela aqui Vou pegar o celular Tá aí, ela é em funcionamento E as principais Ó, já estão acionadas também O rumo d'água ficou legal, não deu nenhum vazamento Agora então vou dar uma volta com o carro pra... pra ver como é que tá se comportando E essa manutenção aí tá encerrada então Tudo tranquilo, tudo certo Agora vamos ver na prática se o carro funciona corretamente, né? Então vou dar uma volta aí com o carro e... Dar o veredito depois Valeu! Bom, não sei como é que tá a posição da câmera aí muito bem Mas já tô rodando com o carro aqui, tá uns 23, 24 graus Abaixou pra 23,5 agora Aqui em Porto Alegre Tô rodando com o ar-condicionado ligado direto Temperatura tá aí nos 100 graus Tá se mantendo Já peguei um pouco de... Congestionamento e tal Mas bem pouco Então o carro tá... tá andando legal Tá se comportando bem Consumo eu zerei há pouco Claro, né? Peguei bem pouco Rodei pouco ainda, né? Tô marcando 7.2 Que é absurdo No 4.1 a cidade não existe Vamos fazer PTC aí Vou só dar uma passeada de Omegão hoje Pra ver como é que tá aí o funcionamento Por enquanto ok Vou rodar mais um pouco Não vou filmar tudo Senão vai ficar meio monótono o vídeo aí Mas por enquanto tudo certo Bom, já estamos chegando aí 10km rodados Acho que eu vou fazer uns 20, 30 mais ou menos E até então tudo tranquilo O arzinho tá gelando bem Até tá um pouco melhor que antes Que eu dei aquela limpada ali no... Condensador ou evaporador Nunca sei É o que fica lá na frente Lá na... Atrás do para-choque Aí o ar tá ligeiramente Mais eficiente Ele gelou mais rápido E é claro que a ventoinha não tava funcionando Devia dar uma baita diferença também né Então... Por enquanto é isso aí ó 10km e meio Não peguei muito trânsito ainda Tá em 7.3 o consumo Médio A velocidade média é de 15km por hora Dá pra ter uma noção né E... Eu vou rodar Mas a princípio Tudo certinho Não passou nenhuma vez ali dos 100 graus Que no painel digital é normal Ficar ali na marca dos 100 graus Só não é normal passar disso Como tava acontecendo Ainda... Era eu ligar o ar condicionado Facinho Chegava no 110 Então agora que tá tudo Certinho ali As ventoinhas estão muito mais silenciosas Pena que eu não fiz um vídeo De como elas estavam antes né De desmontar Mas depois quando eu parar o carro Que com certeza elas vão estar acionadas Eu mostro ali como ficou bem mais silencioso agora Por enquanto é isso Valeu! Bom... Tá aí os... 22km rodados A temperatura se manteve aí nos 100 graus O ar condicionado tá bombando O consumo instantâneo aí variando entre... Esses números aí E o médio ficou por aí então 7... 6.9 Mas não serve de parâmetro pra nada essa média Porque... Peguei bem pouco trânsito mesmo Então é isso aí Como eu havia comentado Esse é o barulho Não sei se vai dar pra pegar aqui Da ventoinha Da principal lá não Da ar condicionado Antes esse barulho era tão alto Que eu ouvia lá no... Do outro lado da rua Praticamente Ó... Já desligou Antes ficava acionado por muito mais tempo E claro aumentava também o consumo de bateria né Então é isso aí pessoal Encerrou por aqui essa... Saga aí de manutenção do... Do arrefecimento Eletroventiladores Bomba d'água E é isso aí Qualquer dúvida aí Pode mandar aí Que eu... Tento responder assim que possível Valeu! Tento responder Tento responder Tento responder Tento responder Tento responder Tento responder Tento responder